Olá, estamos começando mais um Play no Agro e no programa de hoje você vai ver. Vamos ver as consequências da geada no mercado de café. Produtor deve ficar atento às orientações agronômicas e jurídicas para evitar ainda mais perdas. O segundo proágua, ele é segundo a safra 2021, que termina dia 30 de junho. E a colheita do fruto está em atraso e o abastecimento dos grãos pode ficar ainda mais comprometido. E preços seguem firmes na bolsa de valores. A gente pode acreditar em três anos de sustentação de preço. E reportagem especial de uma fazenda no Cerrado Mineiro que vem mudando realidades. Vamos mostrar a história da apanhadora que se tornou CEO de um grupo e hoje investe em cultivo sustentável. É uma nova necessidade do momento. A gente abre a edição de hoje direto do campo. Fortes geadas atingiram o Parque Cafeiro do Brasil na última semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Minas Gerais, cerca de 90 municípios foram prejudicados. A região da Mogiana, no interior de São Paulo, também foi atingida pela geada. Em algumas lavouras do sul de Minas, como nos municípios de Alfenas e Guaxupé, a estimativa da EMATER é que, na média, 50% das lavouras têm perda total no próximo ano. Os pedidos de seguro para cobrir os prejuízos causados por essa geada estão sendo negados. O seguro proágua, ele segura a safra 2021, que termina dia 30 de junho. E a geada ocorreu o dia 20 de julho. Teoricamente, com certeza, ele não tem direito mais a esse seguro. Ele só tem direito a seguro no dia que ele fez, 1º de julho, para a frente. E a geada ocorreu fora desse período, dia 20 de julho. O prejuízo vai ficar com o produtor? O prejuízo, teoricamente, é do produtor. E o produtor também deve ficar atento às orientações agronômicas para as lavouras atingidas. E o produtor agora, que tem a sua lavoura queimada, ele deve esperar pelo menos 30 dias. Ele não pode fazer nada, porque o frio anda na lavoura. Ele começa de cima, vai descendo e os ramos e os troncos escurecem. Então, tem que esperar uns 30 dias para ver a hora que ela começar a brotar em agosto, ele fazer as podas, que a planta vai mostrar. E essa triste realidade refletiu no mercado futuro do café arábica, que chegou a encerrar as cotações com valorização acima dos 2 mil pontos. O equivalente a 6,65% para os principais contratos na Bolsa de Nova York. A gente está fazendo levantamento. Não podemos falar em número, mas considera-se uma geada severa que estragou muitas lavouras de café. A situação aumentou as preocupações com a oferta brasileira na safra de 2022. Segundo especialistas, apesar dos impactos da geada, a alta dessa sessão, apesar de expressiva, ainda não reflete o tamanho do problema que o setor pode enfrentar daqui para frente, já que a região está no período de seca. O clima tem sido um desafio constante para os produtores e é por isso que eu chamo a meteorologista Amanda Souza para trazer as informações da previsão do tempo. Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Hoje a gente abre a previsão do tempo falando das condições adversas que foram registradas, principalmente com relação à temperatura. Até o momento, nesse mês de julho, foram duas ondas de frio que derrubaram as temperaturas de forma acentuada. E sim, tivemos geada. Fortes geadas e geadas abrangentes, que afetaram a produção de trigo, milho segundo a safra, muitas hortaliças e também o café. Produtores rurais ainda contabilizam as perdas. E pensando, claro, que o inverno ainda nem acabou. Como será que fica o tempo daqui para frente? Hoje, produtores rurais ainda se preocupam com as temperaturas, apesar delas já terem começado a subir nesses últimos dias, diminuindo o risco de geadas. Mas já neste início de semana, temos a formação de uma nova frente fria e os produtores rurais já ficam em alerta. O sistema frontal será formado por duas áreas de baixa pressão atmosférica e pode provocar chuva forte, chuva volumosa, já neste início de semana, em áreas do Rio Grande do Sul. E vale ressaltar que essa frente fria deve avançar de forma lenta. Ao que tudo indica, até meados desta semana, há previsão de chuva forte, chuva volumosa em áreas do Rio Grande do Sul e que pode paralisar as atividades de campo. Essa frente fria só deve começar a avançar em direção ao estado de Santa Catarina, Paraná, a partir da quinta-feira. E pode provocar chuva significativa, paralisando as atividades de campo também nesses dois estados. Agora, a frente fria até pode provocar pancadas de chuva em algumas áreas de Mato Grosso do Sul e áreas mais ao sul do estado de São Paulo. Mas assim como as últimas duas frentes frias, o sistema frontal, quando chega na altura do sudeste, já começa a perder intensidade e já começa a se afastar em direção ao oceano. Então, não são esperados acumulados significativos já no estado de São Paulo. E essa chuva também não deve ser abrangente, não deve se espalhar por áreas produtoras da região sudeste do Brasil. Ou seja, não são esperadas pancadas de chuva em áreas do norte paulista, em áreas do estado de Minas Gerais. Então, não há previsão de chuva. Ou seja, o tempo mais seco deve continuar. Mas a preocupação é, depois dessa frente fria, os produtores rurais já ficam em alerta por conta dos últimos dois sistemas frontais e das últimas ondas de frio. E sim, não se descarta a possibilidade de uma queda acentuada da temperatura no decorrer desta semana e após a passagem da frente fria. Ou seja, o sistema frontal passa, provoca a chuva, principalmente na região sul do Brasil. E atrás da frente fria vem outra massa de ar seco de origem polar e com intensidade, que pode derrubar as temperaturas. Ou seja, o que tudo indica, a virada do mês de julho para o mês de agosto deve ser marcada por mais uma onda de frio capaz de provocar novas geadas. A gente ainda fica em monitoramento, claro, pensando nessa queda de temperatura, especialmente afetando áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Mas sim, existe a possibilidade do mês de julho terminar com uma onda de frio afetando as áreas produtoras de novo. Vamos trazer agora uma entrevista com o presidente da cooperativa dos cafeicultores de Varginha para entender o andamento da safra deste ano. Muitos produtores falando de quebra de safra e uma preocupação no mercado. O mercado de café conta com um atraso de pelo menos um mês para a entrega da safra de 2021. O cafeicultor esperou para conseguir colher os frutos à espera de uma granação mais uniforme. Além disso, já este ano se esperava uma redução de produção. Os problemas climáticos também jogaram para a baixa produção no campo. Já era um ano de baixa, bienalidade baixa, e tivemos ainda alguns outros também problemas, como a questão da seca, né? A questão da safra anterior, que era maior, já deixa um pouco depauperados as árvores, né? O caçuscafezais. Então, juntando tudo isso aí, nós tivemos realmente uma quebra significativa. A gente imagina que não vai ser menos de 30%. Agora, o volume realmente preocupa, porque era pequeno. Então, esse tempero de uma baixa safra, de uma safra atrasada, gera uma certa apreensão. Teríamos que estar agora com quase 50% da safra colhida e recebida, nós estamos com 20%. A situação impacta diretamente no mercado, tanto nos custos quanto nas negociações das sacas. Me preocupa muito o primeiro semestre do ano que vem. A Minasul reduziu bem a sua comercialização de café da safra 21, já prevendo uma menor captação. Já os preços devem manter as sacas valorizadas nos próximos três anos. Vamos trazer agora as informações que foram destaque do agronegócio durante a semana. A Emater de Minas Gerais lançou um programa que vai adotar um modelo diferenciado de assistência técnica às propriedades rurais que desenvolvem a bonificultura no estado. O Minas Pecuária vai selecionar centenas de propriedades em todas as regiões que servirão de unidades de referência. A ideia é permitir que os produtores rurais tenham acesso a tecnologias e estratégias de administração da atividade, com foco no sistema sustentável e competitivo, que promovam a melhoria de renda. As propriedades selecionadas irão receber assistência técnica sistematizada e contínua, com foco na adoção de boas práticas agropecuárias de produção. E o primeiro semestre deste ano houve um aumento de cerca de 7,5% nas exportações brasileiras de carne de frango para países da Liga Árabe. Até o fim do ano, a expectativa é que os volumes embarcados cresçam ainda mais e feche 2021 melhor do que o ano anterior. A Secretaria de Comércio Exterior reportou que o volume exportado de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, atingiu cerca de 89 mil toneladas na terceira semana de julho deste ano. O bom desempenho das exportações trouxe a expectativa que o volume embarcado chegue a 160 mil toneladas até o fim deste mês. E o bom desempenho no mercado é atribuído ao consumo dos chineses, que continuam comprando muito bem a carne bovina brasileira. E as exportações de milho não moído seguem em ritmo lento. As informações são da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. Segundo analistas, a lentidão nos embarques reflete a situação da safrinha brasileira, que está atrasada. A colheita deve ganhar ritmo na virada para agosto. E também pela quebra causada pelos problemas climáticos. Depois do intervalo, você vai ver a história de uma cafeicultora que saiu da panha do café para a CEO da empresa. Vamos trazer o primeiro episódio do Cerrado Mineiro, região conhecida pela denominação de origem e por produzir cafés de perfis únicos. A história que a gente vai contar é de uma cafeicultora que saiu da panha do café para a CEO da empresa. Nós mulheres, nós temos que mostrar muito conhecimento, estudar demais para que possamos ter o nosso lugar. Conhecimento é o caminho para tudo. É só assim que nós podemos chegar nos lugares onde os nossos sonhos estão. Esta é Lucimar, mulher de muita garra, que mudou o destino dela por essa sede de conhecimento. A trajetória aqui no Guima Café é motivo de muito orgulho. Eu tenho uma história de ascensão profissional dentro do Guima Café, a qual eu tenho muito orgulho, gosto muito de contar para poder motivar outros profissionais. Comecei aqui na colheita do café, ainda na adolescência, no plantio, passei por todos os setores da fazenda, mas sempre com a sede incansável de conhecimento. Sempre estudando, buscando conhecimento de ponta a ponta, até que eu recebi uma oportunidade de um estágio no administrativo. Na época foi na parte de segurança do trabalho e das certificações. E daí, em poucos meses, eu já estava na coordenação do administrativo. E como eu participei desse processo na fazenda, de organização da formação das equipes, logo, logo, eu tive a oportunidade de me tornar a gerente das fazendas. E sempre, mesmo gerente, eu continuei estudando, especializando, fiz administração de empresa, segurança do trabalho, sou aqui o grader, aqui o process. E, recentemente, eu tive a oportunidade de ser promovida a responsável geral dos negócios. Então, eu diria que é do campo, da lavoura, a arce ou do Guima Café. A fazenda fica no Cerrado Mineiro, região reconhecida pela denominação de origem na caficultura, bem entre os municípios de Varjão de Minas e Patos de Minas. Essa é uma das propriedades que faz parte do grupo. A produção de cafés por aqui começou em 1977. Lucimar lidera toda a equipe. Da lavoura, a CEO do grupo. Me emocionei mesmo. Me emociono só de pensar. Me emocionei agora, desculpa. Porque é uma trajetória muito bonita. Mas agora que vocês vão embarcar nessa viagem com a gente, vão entender por que ela chegou onde está. Então, vamos lá. Nós estamos aqui nesse café sombreado, super arborizado aqui na fazenda. Foi um campo experimental? Como é que foi essa ideia? Isso. É um espaço destinado à pesquisa, realmente um campo experimental. É um consórcio de café com seringueiras. As seringueiras já existiam. Nós aproveitamos esse espaço para plantar o café e daí ter indicadores para a gente estar trabalhando e futuramente expandindo outras áreas sombreadas. Aqui, agronomicamente, não está correto. A sombra está além do recomendado. O ideal seria 70-30, que seria 70 insolação e 30 sombra, que não é o que acontece aqui. Mas é o melhor café da fazenda. E o que você acha que se deve isso? Acredito que seja pela lenta maturação, além de uma florada protegida dos raios diretos do sol, entre outras coisas típicas de um café sombreado, que acaba potencializando a bebida do café. É um café super elegante, com uma acidez brilhante, um café que agrada em vários paladares. E durante o nosso passeio, recebemos uma visita inesperada. O terreiro é impermeabilizado na parte de baixo, para impedir que a umidade da noite, ela acaba voltando a umidade do café. E essa seca lenta, essa fermentação leve, que leva a gente lá na origem do café, na época dos nossos avós, onde eles colocavam o café mais grosso, para ele potencializar um pouco do aroma, do sabor. Então, seria como buscar esse resgate, buscar o resgate da origem do café. E esse café, ele chega a ficar quantos dias aqui até sair? A café que a gente começa, a gente deixa aqui uns 10, 15 dias, depois a gente termina a seca, lá no terreiro de concreto. Aqueles que a gente gosta de finalizar aqui mesmo, que aí chega até 28 dias. Sempre no início da colheita, a gente faz um mapeamento da colheita. Nós pegamos pequenas amostragens em todos os nossos talhões, em todas as nossas variedades. a gente faz uma seca, né? Para estar provando esse mapeamento. Daí você vê quais são os cafés com maior potencial naquela safra. Não só secagem natural, mas amostragens de fermentação. Quando você tem o resultado desse mapeamento, aí a gente investe nos lotes e nos micro lotes que se destacaram lá e agora em fazer ele em uma escala maior. E que vão para quais mercados? Geralmente, esses cafés fermentados, concursos, cafeterias, né? Mas a gente tem alguns projetos aí com algumas exportadoras, né? São cafés que vão para a Alemanha, para o Japão, para os Estados Unidos. São cafés que rodam o mundo. A fazenda, gente, tem um foco muito grande na sustentabilidade do negócio. Essa área aqui que a gente está é de agricultura regenerativa. Lucimara, explica para a gente o que é isso. Eu diria uma nova necessidade do momento, né? Diante de tantos desafios relacionados ao clima, todos os anos, aí, desafios diferentes, grandes impactos no agro, na cafeicultura. É necessário que nós, enquanto produtores, começamos a ter iniciativas, a agir e implantar projetos voltados para a sustentabilidade. E a agricultura regenerativa, ela vem trazer o equilíbrio entre o químico e o natural. Nós temos três projetos voltados para a agricultura regenerativa dentro da fazenda e cada um deles um módulo diferente. Onde nós estamos agora, nós temos abacates plantados entre ruas com 12 metros e entre plantas com 10 metros. As plantas de cobertura, a gente está saindo aí da braquiária, indo para um mix com mais variedades de plantas, além da utilização dos produtos biológicos, para nematóides e para outras doenças aí do café. E a gente já vê um potencial, né? Muito grande. Sim, sim. Aqui também a gente tem, além de ser uma área de agricultura regenerativa, é um campo experimental de novas genéticas, de variedades que a gente está investindo aí, principalmente para microlotes, são variedades exóticas e que tem uma expectativa muito grande. Tem outros países aqui também? Tem, tem cafés aí da região de Java, de HTF, temos gueixas, né? Então é um campo experimental bem celebro. E aqui a maioria dos cafés da fazenda é por gotejo? Sim, 100% o gotejo. 100%? 100%. Aqui a gente vê a quantidade de massa seca, o resultado aí do plantio de braquiária. E quando a gente olha perto do gotejo, é incrível a retenção da umidade. O solo está frio, está úmido, o solo está protegido. Isso que é importante. Mara, a etapa aqui do terreiro, ela é muito importante para garantir todo o processo de qualidade, né? Com certeza, Luísa. Essa etapa aqui, ela tem que ter uma dedicação, um cuidado, um compromisso muito grande, porque nós estamos processando nesse momento o trabalho de um ano inteiro. Sim. Então, se aqui não for bem feito, toda aquela dedicação ao longo do ano, ela vai ser perdida. Nós temos aqui 40 mil metros quadrados de terreiro, né? Nós temos um lavador, né? Que faz toda essa separação, né? do cereja, do boia, do verde e outros tipos de café, para a gente garantir aí a separação dos lotes, fazer uma rastreabilidade bem feita e poder ter diferentes tipos de bebida, né? Quando você já faz essa separação, você já está contribuindo com a diversificação, né? de potenciais sensoriais, né? Na xícara. É muito trabalho, né? É muito trabalho, mas é muito gostoso. Muito gostoso. É. A gente deixa o café, né? É um pouco mais grosso, para ter uma seca mais equilibrada, não muito rápida, que é o contrário do que a gente aprendeu lá no passado, né? É. Quero grão a grão, né? Mexendo várias vezes ao dia. Então, aí você pega esse café, depois que ele lava, ele vem para o terreiro, você coloca ele em camada mais grossa e fica sem mexer um pouquinho ou não? Isso. Mas não são todos os cafés, né? São alguns lotes estratégicos, né? Para que a gente possa ter aí, né? Pequenas fermentações. E por isso que nos primeiros dias, um pouquinho mais grosso e depois nós vamos afinando, né? E rodando para que a seca normal aconteça. E como que é preparado esse café? Você seleciona mesmo só cerejão? Isso. É colheita seletiva, né? Pegando ali o ponto ideal da maturação, com acompanhamento do BRICS, entre outros acompanhamentos para início de colheita. E depois, né? A gente usa as bombonas e todo o procedimento, né? Que nós aprendemos lá com a equipe da NUCOF, com as leveduras. E daí o monitoramento, né? Da temperatura, do tempo. Então, todo esse monitoramento é super importante para que o projeto tenha sucesso e que possa trazer aí surpresas, né? Na parte sensorial. E a gente sente um cheiro extraordinário. O que você está postando nesse café aqui? Olha, Luísa, as expectativas são muitas. Esse cheiro frutado, né? É uma mistura de frutado com floral. Doce, né? Esperamos que isso esteja presente nas provas e que os resultados sejam muito bons. A gente já vem mostrando, né? Ao longo de todas as reportagens o quanto o trabalho, né? Lá no campo, lá na lavoura, reflete aqui na xícara, né? Se é a grande hora, é a hora da verdade? Exatamente, a hora da verdade. É nesse momento, né? Que nós vemos o resultado aí do nosso trabalho o resultado de todos os processos nos ciclos do café os processos de pós-colheita Então, é um momento, assim, muito importante que precisa da nossa atenção, né? Ser um avaliador é ter uma responsabilidade muito grande. Sim Nesse momento, você está avaliando o trabalho de um ano inteiro Então, tem que ter um cuidado tem que ter uma atenção uma dedicação para que a gente possa assar aí os tesouros do cerrado, né? Esse é um café da variedade Maragojipe O ano passado, o processo dele foi um processo natural Como ele não se destacou na bebida esse ano, nós resolvemos fermentar Então, quando nós fermentamos uma fermentação anaeróbica o café agora é outro Você pode ver que nós potencializamos a bebida e realmente o resultado foi bom Esse aqui é um café de qual pontuação? Olha, eu acredito que 85, 86 E agora, vocês entenderam que o conhecimento foi a quebra de paradigma mas que não para por aqui, né? Quais são os seus sonhos daqui pra frente? Poder contribuir com a vida das pessoas Poder motivar com a minha história outras pessoas principalmente outras mulheres Deixar um legado Deixar um legado Onde as pessoas possam se inspirar Possam trabalhar Possam trabalhar pra que o mundo possa ser um pouco melhor Então, dentro dos meus sonhos Um deles é esse Contribuir com o futuro Onde as próximas gerações Possam ter os mesmos privilégios que nós temos hoje Poder inspirar as minhas filhas Atrigar um caminho Que por mais difícil que seja Nunca deixar de sonhar Nunca deixar de acreditar Nos seus projetos de vida Você já está inspirando O Play no Agro fica por aqui E mais informações sobre o programa Nas nossas redes sociais Até a próxima Tchau